oi esse cara como ele é não sei quanto ele vale mais até que dá para eu comprar um dia né você recebe uns 4 milhões de alguma coisa eu posso evoluir ele para 92 o máximo poderia ter 93 até precisando de apenas um jogador até duas vezes só um jogador comprar dois deles eu consigo fazer ele ir para 93 vai ser difícil bom a pergunta é só uma mesmo benzema que se fosse um futebol normal eu escolhi o benzema mesmo eu acho que todo mundo concorda mas esse meu garoto aqui tem mais overall então vou deixar para vocês decidirem comenta ai comentários né claro um bom que o ano novo tenha sido bom o meu filho e é e e e e e e Eu não vou reclamar Até mais o que eu espero Mas Eu que não vou reclamar Eu que não vou reclamar Bom Quando a gente vem Eu já peguei os bagulhos E aqui na loja Eu não esqueci de bagulho O que fazer Os bagulhos O que é melhor Eu vou de uma vez Vai dar 3 3 mano 3 Minha nossa minha jogadora Até atacando Tem tudo Vou colocar tudinho para vender Quem não foi do meu É Vem aqui e vendeu Vendeu alguns jogadores? Alguns Quer jogador? Vocês querem jogador aí? Tem um monte Tem um monte Tem um monte Tem um 25 Junto com Quem está vendendo? Dá uns 13 mil... Não dá mais de 30 É mentira Eu só sei Eu não sei Eu acho que eu não entendo Mas eu já estou valendo 2 milhões Eu vou lá para comprar O cara tá custando 3 milhões Que? Não basta essa Não é nada Vai vender aos jogadores Vender aos jogadores Vender aos jogadores Vender aos jogadores Todos os jogadores Pra vender? Tá colocando pra vender Já dá um time O reserva tudo Já dá um time reserva E um time titular Ou fazer até mais Aí já comprar mais um time Aí já tá mais um time Aí já tá mais um time 15 Já na compra Pô tem 25 O máximo é 25 Um máximo Um máximo Um máximo é 25 É certinho 10 milhões Malandramente Malandramente Ele é indecente Um Pior que tem como Comprar Por aqui Minha Nossa Senhora Ror de você Vai acontecer Por que que eu tenho 12 jogadores? Mas Eu amo ele mesmo Ah mas é muito orgulho No caso Eu compro Vem aqui e compro Bom 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 Eu esqueci de vir aqui Porque tem coisa Aqui Fazer essas dicas Se é que libera amanhã Se é que liberam E tal Tô ansioso Tô ansioso Para saber Que jogadores são agora Tô ansioso mesmo Eu tô ansioso Saber porque né Olha como é o Mioli Mioli Eu sou o 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 Mioli Eu quero garrincha, eu quero esse garrincha, eu quero garrincha, eu quero burlar as leis do jogo e já pegar o garrincha, pegar o garrincha e colocar aqui no meu time, então é aí, eu quero garrincha mano, eu gosto de garrincha, ele joga muito, eu quero garrincha, eu já tinha pegado essa bosta, 300 gente, fica quanto, não só isso aí, eu vim aqui jogar essa bosta, essa porcaria, Não esqueci rapaz, Benzemão, 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 não se esquece de comentar qual que você esquece, Benzemão, 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 não se esquece, se esquecer, ele vai ficar comigo, porque eu não vou ter resposta, eu vou ter que decidir eu mesmo, Porque pra mim É Benzema Pra mim é Benzema Não sei pra vocês Comenta aí, né Eu quero ver Olha, Jô vai fazer o golaço Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Aí o jogo burro O meu celular burro Estou voltando quando eu voltar pra parte Quando eu não quiser me segurar Eu vou comprar esse jogador Eu vou Comprei Conéi, comprei Comprei Um dia de semana, são dois meses, são 50 de agulhada. Bom, vindo aqui, eu vou colocar meu jogador bonitinho, nozinho e folha. Nozinho e folha. E aí, eu vou colocar o campeonato, pra cá, se eu tô... Eu vou fazer um só um teste. E aqui? Cadê o baguio? Não, não sei se eu vou não. Ih, cheio. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O que é que eu tô mais a verdade? Não. Tá nada. Tá nada, tá nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Bom, no próximo vídeo Vocês já comentam aí, né? Benzeman, ou esse carinha Já comentam aí Mano O cara tem, não Não tenho nada a dizer, não Sem comentário O cara tem, tá na porra Tem uma verão Tá Bom, diz aí Bater, lascar, mano Bom, bom, bom Valeu, até o próximo vídeo Se inscreve no canal, deixa o like A gente vai ter a meta, né? Valeu, tchau